Oi pessoal, bom dia pra vocês. A paz do Senhor a todos. Já são 7h38 da manhã. Remy já saiu pra trabalhar. Enfim, gente, nesse vídeo eu quero convidar vocês pra passar um dia comigo. Ou seja, amanhã comigo e à tarde com a gente, né? Porque Remy vai trabalhar hoje só pela parte da manhã. Porque hoje eu tenho consulta com o médico, então ele retorna pra casa por volta de meio-dia e meia, uma hora. Pra ele estar me levando na minha consulta do pré-natal com a médica obstetra que tá acompanhando a minha gestação. Então eu vou tentar gravar pra vocês essa nossa ida ao médico, né? Ontem, segunda-feira, eu completei 39 semanas. Então hoje eu tô com 39 semanas e um dia de gestação. Só tá quase finalizando. O bebê ainda não deu ainda assinado. Quem quer sair daqui de dentro. Mas enfim, eu sei que tá chegando o dia, né? De ele finalmente vir pro lado de cá e a gente conhecer ele. Enfim, gente, hoje é o dia da minha consulta e eu quero convidar vocês pra passar esse dia com a gente, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa o like no vídeo. E é isso. E vem com a gente. E vem com a gente. Next day you'll hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. Preparei meu café. Preparei um leite com cereal. Cereal Neston. E algumas rosquinhas de chocolate. Enfim, eu vou tomar meu café. E já já eu volto pra gente conversar mais. Voltei, já terminei de tomar meu café. Agora eu vou começar a cuidar da casa. Vou limpar a casa, vou limpar a minha cozinha. Então é uma bagunça. Vou organizar e lavar algumas louças que estão ali na pia. Hoje é dia de limpar o chão. Então eu vou passar a vassoura primeiro. Depois eu vou aspirar. E vou passar o mop. Pra deixar bem limpinho. Enfim. Vou começar a minha limpeza aqui em casa. E vou passar a vassoura primeiro. 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 Se inscreva. Pronto pessoal, tudo está limpo, organizado, né Léo, que bagunceiro, do jeitinho que eu gosto, tudo limpo, cheiroso. No seu devido lugar, tudo limpo e cheiroso e meu marido vai já sujar. Olá, Remy acabou de chegar em casa. A minha consulta é duas da tarde, ainda são meio dia e 55. Ai, minha barriga. Agora eu vou comer alguma coisa porque eu estou com muita fome. Nós estamos com fome, né Rafael? A minha consulta é duas da tarde, ainda vai dar uma hora aqui. Então eu vou comer alguma coisa, bem rapidinho, tomar um banho. A gente vai sair para a minha consulta, não é amor? Vai, fedoreta. Então é isso, gente. Até daqui a pouquinho. Acabamos de sair de casa. Já estamos a caminho do consultório. Estamos indo para mais uma consulta do nosso baby, baby Bayar. Estou com 39 semanas de gestação. Já está quase, já está quase não, já está na reta final. Só esperar o bebê vir. Esse mês de março a minha consulta está sendo uma vez a cada semana, uma vez por semana. Eles estão acompanhando bem de pertinho. E hoje a gente está indo para mais uma consulta. Se caso o bebê não nascer essa semana, ainda vou retornar semana que vem. Mas enfim, gente, a gente está indo para lá. Quando eu chegar lá, falo mais com vocês, tá bom? Tchau. 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 Obrigado. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não, 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 não. Se o bebê vai realmente menos, então a gente tem um monitor na maternidade para ver o cio do bebê. Mas o que acontece quando você está em torno de grossa, é que o bebê tem menos de espaço, ao invés de pensar como de gros cours, às vezes é mais como de vagues, às vezes é menos evidente. Mas se você presta atenção e senta o movimento, você conta. Você tem seis movimentos, isso é rassurante. Se você tem menos que seis, ao longo de duas horas, você não consegue entrar até seis. À esse momento-là, eles vão fazer um monitor para o bebê. Você pode fazer isso como acontece. Se eu chegar em 42 semanas e o que meu bebê... Você tem um sorriso? Sim. Normalmente, é apenas 10 dias depois da data prevêta de acocheamento, então para entre uma semana e três dias, à peu. Se o bebê está saindo à esse momento, nós provoca o acocheamento. Então, nós fazemos as intervenções para fazer o bebê, de diferentes maneiras, mas, no fundo, o que é, se o col não está dilatado, nós colocamos um pouco de balão para fazer o col, e nós nos damos com as médicas para fazer o bebê, para facilitar os contractos. Nós não queremos passar 42 semanas, porque quando você começa 42 semanas, há muito risco de complicação para o bebê. Ok? Vamos ouvir o cabelo? Eu me desculpe, eu me desculpe, é sensível. Eu comecei a ser nervoso, mas... Eu comecei a ser nervoso. Está bem? Está bem. Está bem. Então, gente, o vídeo foi esse. Estamos saindo da clínica, já fui atendida. Agora nós estamos indo para casa. Tudo está normal, não estou perdendo sangue. O bebê está mexendo bem. Só aguardar. Acabamos de sair aqui da clínica. Pronto, agora a gente vai para casa. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, um comentário. Isso ajuda bastante, vocês sabem. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E... Bye, bye! Tchau!